Você com certeza já viu alguém com um carrão caro e diversos bens de luxo e pensou Esse é um cara rico, ele tem um patrimônio enorme Ou então passou na frente de uma grande empresa imponente com um prédio chique e pensou Como é grande o patrimônio dessa empresa? Então nesse vídeo você vai aprender uma lição valiosa Bens não representam riqueza Nesse vídeo você vai aprender a diferença entre patrimônio e patrimônio líquido Um conceito que vem da contabilidade e que serve para a sua vida também A maneira mais fácil de eu te explicar o motivo de que bens não são riqueza é com o seguinte exemplo Imagine que você comprou um carro de 100 mil reais Mas pagou por ele 10 mil e financiou o restante em 10 anos Nesse momento quando você está de posse do seu carrão Quem olha para você vendo esse bem material não está vendo como ele está sendo pago Se os boletos das prestações estivessem colados no carro Certamente a impressão que o carrão passa não seria a mesma, concorda? Pois agora vem a grande lição desse vídeo Patrimônio é tudo aquilo que você tem No nosso exemplo, o carro de 100 mil reais Mas para achar o patrimônio líquido Você precisa subtrair de tudo que você tem As dívidas, ou seja, as obrigações Aquilo que você tem que pagar no futuro Dessa forma, no nosso exemplo, o seu patrimônio líquido é de 10 mil Pois você tem um carro de 100 mil reais E uma dívida de 90 mil reais Contabilmente, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade Ou seja, vale para pessoas físicas e pessoas jurídicas Os bens e direitos na contabilidade nós chamamos de ativos E as obrigações, aquilo que eu tenho que pagar, nós chamamos de passivos O patrimônio líquido é a diferença entre os ativos e os passivos É daí que vem a famosa equação da contabilidade Utilizada para fechar os balanços patrimoniais Ativo é igual passivo mais patrimônio líquido Mas ao invés de decorar essa fórmula para fechar balanços Pense um pouco e tente entender o que ela significa Essa fórmula nos diz que tudo o que você tem Ou seja, o seu patrimônio é financiado, é pago de alguma forma Seja com dívidas, seja com seu próprio dinheiro Portanto, a parcela do seu patrimônio Que você não tem que pagar para ninguém Ela é sua É o seu patrimônio líquido É ali que está a sua riqueza Agora vamos colocar os conceitos aprendidos em prática E ajudar o nosso amigo calculando a riqueza líquida do João Analisando o patrimônio do João Dá para perceber que ele tem um carro importado No valor de 100 mil reais Um apartamento no valor de 150 mil reais Uma casa de campo que vale 180 mil reais Também tem 7 mil reais no banco E 500 reais no bolso Isso são os bens e direitos do João Os seus ativos Agora, dando uma olhada nas suas obrigações É possível perceber que a casa de campo e o apartamento Estão financiados e ele tem 250 mil reais para pagar De empréstimos do banco ele tem 200 mil E só de cartão de crédito ele tem 15 mil reais a pagar Então o que nós vamos fazer agora É comparar os bens do João com as suas obrigações No lado esquerdo aqui estão todos os bens que somam 437 mil e 500 reais As suas obrigações somam 465 mil reais Calculando o patrimônio líquido Que é a diferença do lado esquerdo que é o ativo Com o lado direito das obrigações que é o passivo Nós temos que o João tem o patrimônio líquido negativo em 27 mil e 500 reais E isso não é nada bom Mesmo com um patrimônio considerável Dá para perceber que ele não está acumulando riqueza O patrimônio líquido é a medida eficiente da verdadeira riqueza O patrimônio pode ser grande Mas se as obrigações, os passivos, superam os ativos A situação é péssima Essa situação que o João se encontra Onde o total dos seus passivos é maior que a soma dos seus ativos Na contabilidade nós chamamos de passivo a descoberto É a situação onde o patrimônio líquido é negativo Essa situação é crítica, mas é reversível Para voltar a ter uma riqueza líquida Um patrimônio líquido positivo Ele deve quitar as suas dívidas com seus rendimentos E acumular, ou seja, guardar dinheiro Para que aí sim o seu capital possa crescer Toda essa analogia que nós fizemos com uma pessoa física Também serve para as empresas E você vai encontrar o patrimônio da empresa E o patrimônio líquido Na demonstração financeira chamada balanço patrimonial Ela é uma das mais importantes Pois permite que os interessados na empresa Possam averiguar como está o seu patrimônio E qual a riqueza líquida que a companhia está acumulando Você normalmente conhece o balanço patrimonial Quando estuda contabilidade básica Caso você esteja estudando contabilidade E não conheça o balanço patrimonial ainda Ou se você precisa de ajuda com contabilidade básica Eu te convido a conhecer o nosso curso de contabilidade animada Onde eu vou te explicar todos os tópicos iniciais de contabilidade De uma maneira animada Com mais de 100 exercícios resolvidos O link está na descrição desse vídeo Voltando para o tema do vídeo Entender a diferença entre o que é patrimônio E o que é patrimônio líquido É algo básico na contabilidade É fundamental para você registrar as operações E interpretar o que o balanço patrimonial te apresenta Então entenda que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade Já o patrimônio líquido Eu tiro as obrigações dos bens e direitos e vejo o quanto sobra É a riqueza líquida daquela entidade No balanço você entende patrimônio líquido como o capital próprio da empresa Já o passivo, as dívidas, nós chamamos de capital de terceiro A análise mais básica que você pode fazer considerando essas informações É calcular a alavancagem financeira da empresa Olhar para o lado direito do balanço e se perguntar Qual a porcentagem do meu ativo que é financiado por terceiros E qual eu não devo para ninguém Qual é capital próprio Qual é patrimônio líquido Verifique historicamente o patrimônio líquido da empresa Veja se ele está crescendo ou diminuindo Se ele está crescendo é porque a empresa está gerando riqueza Está gerando lucro que ao longo do tempo vão se acumulando dentro do patrimônio líquido Podendo ser distribuído na forma de dividendos para os seus acionistas Agora, se esse patrimônio líquido vai diminuindo com o tempo Pode ser um forte indicativo de que a empresa está tendo prejuízos E isso está consumindo a sua riqueza líquida Não deixe de conferir esse vídeo que apresenta a relação entre balanço patrimonial E demonstração do resultado do exercício E você vai entender como os lucros vão se acumulando dentro do patrimônio líquido Eu espero ter te ajudado com esse vídeo Na sequência, irão aparecer outros vídeos que podem melhorar a sua análise E a sua compreensão da contabilidade por aqui Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo E nos vemos no próximo Abraço! 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 Abraço!